Pessoal, vamos falar sobre o laptop do Hunter Biden. Essa matéria, essa história não morreu não. E pior, a coisa parece estar cada vez mais complicada para o Joe Biden. Essa notícia foi sugerida por Papai Ancap e sua fábrica de vídeos. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está surgindo aí dessa história do laptop do Hunter Biden? Vamos relembrar essa história, porque já está meio antigo isso. Isso foi na época da eleição de 2020. O Joe Biden, o atual presidente americano, tem um filho chamado Hunter Biden, que infelizmente é o cara que é totalmente despirocado, o cara tem problema com drogas, tem problema com prostituição, tem um monte de vídeo rolando por aí. O que não impediu que ele acabasse sendo diretor de uma empresa de gás ucraniana. Esse foi o grande escândalo que estourou na época, próximo das eleições de 2020. Foi um escândalo que foi abafado pela imprensa tradicional lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também ninguém falou disso, porque justamente era um escândalo muito escandaloso e prejudicaria Joe Biden na eleição contra o Donald Trump. Pois bem, qual que era a história? Quando o Joe Biden era vice-presidente do Obama, lá em 2014, 2015, houve aquele movimento todo da Ucrânia que quis se separar da Rússia para entrar na OTAN. E daí isso causou um problema muito grande. Teve até um princípio de guerra, a Rússia invadiu a Crimeia, coisa e tal. Teve uma disputa muito grande ali entre Rússia e Ucrânia naquela época. E um dos problemas que a Ucrânia enfrentava é que a Ucrânia é dependente do gás russo. E os russos tinham cortado o gás para a Ucrânia como uma retaliação pela iniciativa da Ucrânia de entrar para a comunidade europeia, para entrar para a OTAN e esse tipo de coisa. Então a Ucrânia estava com um problema de falta de gás. E o que foi feito na época? Os Estados Unidos acabaram assinando um pacote de apoio a empresas de prospecção de gás na Ucrânia. Ou seja, os Estados Unidos bancaram um monte de empresas lá na Ucrânia para fazer prospecção e exploração de gás lá, para poder livrar a Ucrânia da dependência do gás russo. Então entrou muito dinheiro americano através do governo americano lá. E, de forma não surpreendente, uma empresa de gás, aliás, a maior empresa de gás da Ucrânia, Burisma, deu um cargo de vice-presidente ao Hunter Biden, ao filho do Joe Biden. Olha, isso já seria um escândalo em qualquer coisa, mas quando você bota os outros elementos, ou seja, o Hunter Biden não tem nenhuma experiência em nada, ele nunca trabalhou na vida, sempre foi filhinho de papai. Ele não fala uma palavra de ucraniano, não entende nada. Botaram ele como vice-presidente de uma empresa de gás com um salário enorme, ele não precisava aparecer por lá, não precisava fazer nada. Está na cara que isso daí é pagamento ao Joe Biden pelos serviços prestados. É evidente que é isso. O Hunter Biden está sendo usado aí como um laranja do pai dele. Está recebendo dinheiro para o pai dele do pagamento, da ajuda às companhias de gás ucranianas. Por mais que isso fosse um interesse do Estado americano de ter a independência da Ucrânia, é evidente que dar dinheiro para essas companhias é alguma coisa que ajudou muitas companhias. Elas ficaram muito satisfeitas com isso. Muita gente ficou rico na Ucrânia por conta desse dinheiro americano entrando por lá. Então, no final das contas, desde aquela época já havia essa suspeita de que o Hunter Biden era o laranja do Joe Biden. Na verdade, toda essa história de empregarem ele, coisa e tal, era na verdade uma ponta para o Joe Biden ganhar dinheiro. Ele estava só usando o nome do filho. E, de fato, a gente viu naquela época também vários outros escândalos quando surgiu um laptop do Hunter Biden. O Hunter Biden tinha um laptop com defeito, um Apple ele deixou para consertar numa loja lá no Delaware, onde eles moram, e nunca voltou para pegar aquele laptop. E o dono da loja, como é costume nessas lojas, depois de um determinado tempo, você leiloa esses equipamentos para pagar o custo, porque, afinal, ele teve o trabalho de consertar o laptop e nunca recebeu por isso. A questão toda é que diz ele que percebeu que o laptop tinha informações preocupantes. Tinha e-mails do Hunter Biden, um monte de informação crítica ali, de forma que ele ligou para o FBI, avisando isso, pedindo para o FBI pegar o laptop lá. Só que esse cara fez uma cópia do laptop antes de entregar o laptop para o FBI. E assim foi. Esse laptop, então, na época da campanha vazou, tinha as informações, os e-mails, e nesses e-mails você ficava sabendo de um monte de outros negócios que o Hunter Biden participou também, e que são altamente suspeitos, que também tudo levava a crer que não era o Hunter Biden. O Hunter Biden é um zé ninguém, é um drogado lá que não faz nada da vida. Estava na cara que aquilo ali era o Joe Biden sendo usado como... Usando o filho dele como laranja para entrar nesse negócio. Porque ele, como político, ficaria estranho ele estar participando de empresas chinesas, negócios com a prefeitura de Moscou, na Rússia. Tinha um monte de negócios estranhos ali, a gente falou sobre vários deles aqui, e tudo levava a crer isso. E agora parece que o FBI chegou à conclusão de que a conta bancária do Hunter Biden e do Joe Biden era compartilhada. Ou seja, um pagava a conta do outro. Isso é uma coisa muito preocupante. Por quê? Porque deixa claro o ponto que todo mundo colocava desde o início de que, na verdade, o Hunter Biden é nada mais, nada menos que o laranja do Joe Biden. Todas essas negociatas com a Burisma, com a máfia russa, com a prefeitura russa, com empresas chinesas e coisa e tal, na verdade, seriam negociações do Joe Biden. Inclusive, havia um e-mail na época, a gente falou sobre isso, que davam essa impressão, que davam a impressão de que aquilo ali era só um papo que eles estavam fazendo, mas que depois eles iam acertar com o Joe Biden. Eles, lógico, não falavam o nome do Joe Biden em momento algum, mas davam a entender isso, evidentemente já preocupados em manter a privacidade do Joe Biden. Então, houve uma grande confusão com isso, e na época foi um absurdo, porque a imprensa tradicional, a mídia tradicional abafou totalmente, mas é um fato que ficou bastante claro esse tipo de coisa. Vamos ver onde é que vai andar isso daqui. Eu acho que o Joe Biden, sendo presidente americano, não vai ter nada para ele agora, pelo menos não agora. Mas eu não duvido nada que mais para frente esse troço acabe fedendo muito, mas muito mesmo. Realmente um absurdo completo. E não custa lembrar, nós libertários já sabemos disso, governo, meu amigo, não tem essa não. É todo mundo querendo ganhar dinheiro. O governo é uma máquina de roubar a sociedade para enriquecer políticos, funcionários públicos de alto escalão e amigos de políticos. É só para isso que o governo serve. Não tem nenhuma outra utilidade ali. Esse monte de negociatas que o Joe Biden fez, vocês acham que isso é uma coisa exclusiva dele? Não, não é. Todo governo faz isso. O pessoal às vezes acha que o governo brasileiro é particularmente corrupto, que tem muita corrupção no Brasil. Não. Olha só, a diferença é que os políticos brasileiros são incompetentes em esconder a corrupção. Corrupção tem todo o governo, porque é a função principal do governo, é essa. O objetivo do governo é esse, é a corrupção. O resto todo ele faz para permitir a corrupção. Então, não tenha dúvida, Noruega, Suécia, todo o governo é uma máquina de corrupção. Alguns escondem melhor a corrupção, é verdade, mas todos eles são. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.